Uma palavra bonita Entrevi na areia o nome do meu amor Uma palavra calada Silêncio Uma palavra tristonha Morte Uma palavra gelada Sorvete Uma palavra risonha Uma palavra macia Almofada Uma palavra gostosa Chocolate Uma palavra esguia Cobra Uma palavra gasosa Uma palavra bendita Uma palavra de amor Palavra vietnamita Palavra de algum funiô Uma que eu dei de presente Outra meu pai me mandou Pra que eu ficasse contente E voltasse a bater meu tambor Uma palavra cantada Canção Uma palavra esquecida Latim Uma palavra molhada Chuva Uma palavra latida Uma palavra de fada Pirulim-pimpim Uma palavra escondida Tesouro Uma palavra pintada Onça Uma palavra fedida Cocô Uma palavra 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 Tchau.